Sou a ANA, meu percurso artístico começou desde muito nova, quando comecei a ver as minhas avós e minha mãe a tricotarem e abordarem juntas e a formarem uma espécie de clube aos domingos e então quis começar a fazer parte, mas nessa altura eu sou muito inconsciente e as referências que eu tinha eram todas muito tradicionais. Só mais tarde, durante a minha licenciatura em design gráfico, é que juntei os dois mundos e percebi que as minhas raízes me poderiam ser muito úteis e muito preciosas para aquilo que poderia ser o meu percurso artístico e então me pegando uma técnica em específico, é o ponto cruz, rapidamente percebi que a unidade desta técnica é muito semelhante à unidade digital que usamos hoje em dia para tudo e que portanto as possibilidades eram infinitas daquilo que eu poderia explorar e foi por aí que peguei sempre com uma visão muito mais atual, sempre pondo alguns efeitos visuais como o glitch, que vem muito mais da geração digital e conectando assim dois mundos que vêm de alturas totalmente distantes, mas que juntos formam algo ainda mais precioso. Para o Damista Camargo lançou-me um desafio ainda maior, que era fazer algo que eu nunca tinha feito, que era uma peça muito protecta, para uma zona de lazer, de restaurantes e portanto pensei logo em algo que eu já queria explorar há muito tempo, algo muito mais abstrato, com mais cores, com transferências utilizando então os acrílicos e foi por aí que eu fui, tenho uma área gigante aquela peça, portanto foi um grande desafio de um mês quase inteiro, diria, mas que eu acho que o resultado final ficou tal e qual aquilo como eu tinha imaginado, que era algo que dinamizasse o espaço, que criasse ali uma nuvem de dinamismo de cor e de vibração que as pessoas sentissem quando digitassem o espaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paralelamente hoje eu também o convite para fazer um jardim de catos, pelo qual eu fiquei muito feliz porque tenho uma paixão gigante por catos, tenho em casa um jardim com várias espécies e portanto aceitei desde logo e foi um desafio também muito grande para mim porque apesar de gostar muito de catos e estar habituada a catos, nunca tinha construído um jardim tão grande de catos e foi espetacular poder plantar catos maiores que eu e acho que o resultado também ficou quase ali um paraíso de catos que não se encontra facilmente em Lisboa e portanto acho que superou também as expectativas. Ligando-me um bocadinho àquilo que eu também estava a falar sobre o meu trabalho que tem muito a ver com gerações e com o passar do tempo, acho que cada vez mais a nova geração procura espaços de comércio com uma dinâmica diferente e com um conceito diferente. Lojas muito mais especiais que não encontramos dentro de um shopping e um espaço muito mais apelativo que não nos ofereça só a possibilidade de compra mas também de usufruir de um bom momento em família, com os amigos e eu acho que é isso que o Du traz de novo a Lisboa, é um espaço que podemos andar de skate, jogar matraquilho, jogar ping pong mas também fazer as nossas compras ou até fazer um bom lanche em família e acho que isso é um novo conceito muito dinâmico e que claramente junta a comida das famílias e faz com que aquele momento de lazer a um fim de semana seja muito mais melhor e muito mais proveitoso para todos. Legenda Adriana Zanotto